Mas afinal, em 2022 você pode receber o dobro do PIS? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Você talvez esteja com esperança pelo fato de não ter recebido o abono do PIS referente ao ano-calendário de 2020, que seria pago em 2021, mas o governo suspendeu e levou para 2022. E a grande questão é, será que você vai receber o abono em 2022 referente ao ano-calendário de 2020 e também referente ao ano-calendário de 2021? Esta é a grande dúvida. Mas olha, vamos analisar. O governo já suspendeu este pagamento em 2021, alegando justamente não ter recurso. Vamos verificar se isso se confirma mesmo. Pois se for a tendência, é que ele também postergue o ano de 2022, que seria o pagamento do ano-calendário de 2021 para 2023. Podemos até ter uma expectativa ainda de que haja o bom senso do governo de pagar no ano de 2022 o abono referente ao ano-calendário de 2020 e pagar também o abono referente ao ano-calendário de 2021. Mas nós não temos ainda esta confirmação. É necessário aguardarmos aí a manifestação do CODEFAT, pois lá existe a representatividade, a representação dos trabalhadores, também a representação dos empregadores e também a representação do governo. São seis conselheiros que votam nisso, então cada frente tem seis. Você tem seis representantes do governo, seis representantes dos trabalhadores e seis representantes dos empregadores. Ao definir, eles podem recomendar para o Ministério da Economia e o Ministério da Economia é que vai deliberar de acordo com as suas condições. Nós precisamos também questionar se não houver o pagamento, pois não faz sentido ser postergado o pagamento e depois no ano de 2022 o governo pagar apenas o ano-calendário de 2021. É um verdadeiro absurdo. O trabalhador não pode esperar mais um ano para receber o abono do PIS, que é o seu direito. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário, foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo e eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.